Se você está procurando uma sobremesa econômica e fácil de fazer, pronto, já encontrou! Este é o bolo de colherada de banana com chocolate, com apenas 3 ingredientes. 5 bananas de sua preferência, estas são as nanicas. Amassar com um garfo. Misturar uma xícara de chá de chocolate em pó. Estou usando 50%, mas pode ser nescau ou achocolatado, só vai ficar um pouco mais doce. Uma colher de sopa de fermento químico para bolo. Misturar tudo. Colocar em uma forma ou assadeira untada com manteiga e polvilhada com o próprio chocolate. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, por 30 minutos. Após 30 minutos no forno, já está assado. Agora vamos deixar esfriar. Já esfriou. Como ele fica grudadinho nas bordas, já soltei com a faquinha. Agora vou mostrar para vocês como eu faço. Polvilhei chocolate em pó no prato. Agora é só tirar as colheradas. Agora é só polvilhar chocolate em pó por cima ou chocolate granulado. Quem quiser mais praticidade pode deixar na travessa, colocar a cobertura que quiser ou chocolate granulado. Gente, maravilhoso! Ficou parecendo brigadeiro com o aroma e o sabor delicioso da banana e do chocolate, é claro. E aí pessoal, vocês gostaram desse bolo colherada? Deixe aqui nos comentários dizendo o que vocês acharam. Agradeço a todos. Fiquem com Deus e até breve!